Um ano depois, Oliver Ivanovitz é recordado. O político sérvio do Kosovo, assassinado no início de 2018, foi objeto de homenagem de milhares de manifestantes que saíram à rua para assinalar a data e exigir liberdade de imprensa e o fim da violência política. 365 dias depois, o homicídio continua por resolver. Os sérvios partidários de Ivanovitz acusam as autoridades Pristina e Belgrado de encobrir o crime. Não sabemos o que aconteceu e não sabemos quem é o próximo. Portanto, tememos que qualquer um possa ser o próximo no Kosovo, em Belgrado ou na Sérvia. Esta não é uma sociedade livre. Não podemos mais viver com medo. Este é um momento crucial para a Sérvia, porque se não combatemos este mal, entranhado no nosso governo, a Sérvia vai acabar, diz outra manifestante. Ivanovitz chegava ao escritório do partido, em Mitrovica, quando foi morto a tiro. Apesar do próprio passado violento, pregava a reconciliação entre a maioria dos albaneses no Kosovo e a minoria nacionalista sérvia. Três sérvios foram presos na sequência do assassinato, mas nenhuma acusação foi formalizada. Nas ruas de Belgrado, os manifestantes lembraram Ivanovitz, mas querem sobretudo deixar a chama democrática acesa contra o que consideram ser um clima de medo instalado pelo governo de Alexander Vucic. Obrigado. Obrigado.